Ora viva, bom dia minhas amigas, tudo bem por aí? Eu espero que sim. A gente por aqui vai bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, desculpe lá de não haver luz, mas até que está bom. O dia está um pouco também escuro, não está só lindo, está bem fechado, sabem? Parece aquele dia de outono, já fechado tudo nebulado, é o que estamos para hoje. E pronto, vamos a ver se o solém faz-nos uma visita durante o dia, não é? Minhas amigas, hoje é quarta-feira, estamos a meio da semana e para mim é aquele dia que eu vou fazer aqui no canal. Uma receita completa, um cardápio para um dia e mais, sabem? Não é assim coisas muito glamourosas, sabem? Coisas simples, mas que rende aí, principalmente a sopa, que aliás já está o lema, uma sopa de legumes. E vou fazer aí uma refeição completa, sabem? Podem até fazer um pouco a mais e deixar para amanhã ou para levarem ou sei lá. Vocês sabem que eu faço sempre aqui, quando eu faço uma receita, eu faço um almoço ou faço um jantar completo. É muito raro eu fazer aqui no meu canal, sou um bolo ou sou um pãozinho ou sou qualquer coisa. Eu mostro sempre, desde o prato principal até a salada. Às vezes eu também faço pão e junto ali ao mesmo vídeo, ok? Por isso os meus vídeos são diariamente, são vídeos. Eu não tenho vídeos gravados, eu não tenho vídeos de dias. Eu faço todos os dias, até porque mesmo não posso derivar da leitura. Porque a leitura tem que ser lida é no dia e não deixar a leitura gravada durante dias e só me dá t-shirt ou só me dá o cabelo. Porque não dá, todos os dias é um dia e tem que ser assim mesmo, sabem? Por isso eu gosto muito, porque eu sei que as pessoas, quando caem aqui no canal, fica assim um pouco chato. Porque há pessoas que não gostam e devem falar, mas eu penso desde já que passa à frente e vai já para a receita. Porque cada pessoa é uma pessoa, não é? E é assim mesmo. Quase sempre eu gosto de deixar a receita mais assim para o vídeo, para a parte maior do vídeo. Tá bom, minhas amigas? Desde já eu quero mostrar as almofadas maiores, porque ontem já foi assim um pouco tarde e não dê para mostrar no vídeo de ontem. Portanto, devem mostrar no dia de hoje. É assim, eu tenho aqui três almofadas. Eu tenho comprado só duas pombinhas grandes, vocês sabem. As primeiras pombinhas que quando eu comprei, foi aquelas pequenininhas, para as almofadas pequenininhas. Mas depois comprei só duas, porque a loja que vendi aqui em cima, que foi na loja dos chineses, ali ao pé da moagem antiga, que é na loja do Chen, e então eu comprei lá. Foi as últimas duas. Depois, eu queria fazer aí mais uma, e aliás, mais duas, que eu fiz, eu fiz quatro. Eu não fiz, eu mandei fazer quatro almofadas por, assim, promessa. E então, eu ofereci à senhora que faz as almofadas, não é? E depois eu tive que comprar mais duas pombinhas, só que como não foi no mesmo sítio, as pombinhas são diferentes. Mas é pombinha, não deixa de ser a pomba do Espírito Santo. Pombinha branca simboliza, ou grande, ou pequenina, simboliza o Espírito Santo. Então, eu tenho aqui, que eu vou misturar, tenho aqui as primeiras pombinhas. Vou tirar as duas. Ah, isto foi as primeiras pombinhas, e a almofada grande ficou sem. Ah, como vocês estão vendo. Ok. Fico com esta barrinha aqui, porque isto foi das primeiras a ser feitas, e depois a senhora coloqueu ao meio aqui, porque faltou. Está bom? Ah, isto foi das primeiras pombinhas. Foi colocado em cima delas, umas lantijolas, para ficar mais brilhante. Mas elas são tão lindas. Ah, isto são as almofadas grandes. Aqui está a outra, também com a mesma pombinha, igual a essa. Ah, vão ver? Muito lento. Muito bem feito. Ah. Mesmo, mesmo, muito bonito. E aqui está a almofada, que vai ficar assim, para mim, que foi também a primeira renda, e a pombinha foi diferente, foi essas aquelas pombinhas que a gente comprou, é esta assim, ó. Vão a ver? A almofada é igual, só comi a rendinha, e a pombinha é maior. Não é bem maior. Eu acho que essas são mais gordinhas, as primeiras. Acho que as primeiras são maiores. A única coisa que essa tem é as asas, são mais abertas. Ó, estão a ver? Mas essas já acho que são maiores, até. Ó, são mais gordinhas. Vão a ver? Tem as asas, mas tem as asas mais fechadinhas. E estão caídas aqui em cima da almofada. O que dá o seu toque da sua graça. Tá bom, minhas amigas? Isto foi, então, as almofadas do Espírito Santo. As três almofadas. A abertura está aqui embaixo. Vão a ver? E de almofadinhas. Isto é mais, estamos feitos. Não é? Isto é coisa que dá também bastante trabalho. Claro. Enfim, temos aquelas lembrancinhas que nós fizemos. Eu também encomendei uns terços, que também está a chegar, deve chegar esta semana, princípio da outra, porque no instante se passam. Tem também aquelas bandeirinhas para fazer depois, a tal coisa, a boa era feita à máquina, mas a senhora não pôde mais fazer, porque ela também vai ter pessoas aí de fora, que vai vir para o som de Cristo. E então, eu não vou incomodar mais. Vamos a ver, não é? Tem uma pessoa que vai fazer as bandeirinhas, porque eu já falei com ela, e então, ela vai-me fazer, mas à mão. Farta-se o cordel desenho para pôr as bandeiras. Eu até pensei fazer as bandeiras e colar, mas porque eu tenho medo que assim, que o ponto de mão seja, faça assim fios grandes, mas a pessoa diz que não fica, que vai ficar direitinho. E então, eu confio na pessoa, vamos esperar para fazer então as bandeirinhas. E entre estas coisas, vamos colocar a luz no caminho, vamos esperar também para que a Gita de Freguesia venha trazer depois no dia, depois do almoço, no dia 19, para colocar lá fora o tuldo, acho que é assim que se diz, aquele alpendre desenho, que é um alpendre pesado, embora que faça vente, não voa. A gente detalhou, mas de repente, se fizesse vente, podia ir para a casa dos vizinhos, e a gente não quer correr a se risco. Temos também, com o nosso vizinho, disponibilizou as mesas e os banquês. Tem também uma panela que já me emprestaram, uma panela bem grande, para fazer a sopa, um fogoreiro, enfim. Minhas amigas, eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que vocês nem imaginem. Eu sei que é só uma dominga, mas minha mãe adorava estas coisas, minha sogra adorava estas coisas. E então, o José foi criado assim. Eu, para ser sincera com vocês, como eu já disse o outro dia, minha mãe tinha as domingas, mas era sopa e crua, minha mãe não fazia assim estas coisas, mas ela depois foi mordume, a gente já foi mordume, os dois anos seguidos. E então, naquela altura, eu também, por promessa que a Ángela era pequenina, eu ofereci uma fita para a crua, que foi numa universaria que eu mandei em brodoar, e ofereci umas faixas, mas já foi há tanto ano, há tanto ano, que eu não sei se ainda existe, sabem. Mas pronto, eu gosto muito do Espírito Santo. O Espírito Santo, há uma coisa que me toca muito, sabe, quando eu sou o hino do Espírito Santo, eu choro logo. Não sei porquê, mas há um espírito, há uma luz, há uma coisa que nos faz tão bem, tão bem, que não há explicação, não há história a dizer. Há uma coisa que toca o coração. E então, vou fazer tudo e levarei-lhe. Vou fazer com o que tenho, vou fazer com... Olha, vamos a ver se as coisas rendem, não é? Mas é com tanto amor. E tudo simples, mas tudo vai correr bem com a graça de Deus. Como eu já disse, aqui ao longo dos dias, vamos ter muita coisa para fazer aí ainda. Temos tinta que nos ofereceram, um rastem, vamos ver, para pintar a casa por fora, porque ela está muito malhada. Estamos a ver se o tempo fica bom. O José tem que passar ali um jato de água, que é para tirar os restos de tinta. Até hoje pode-se fazer isso, quando não está chovendo, está só nublado. Mas para pintar, vamos esperar que faça assim um dia mais quente, para secar rápido. Pintar a porta, que ela está, uma coitada, está muito degradada. E a janela, as janelas, as duas. Enfim, temos tanto que fazer, tanto que fazer, minhas amigas, que estou tão feliz, sabem? Sabem quando a gente tem muito trabalho, mas só de pensar que é bom, é um prazer tão grande fazer aquilo, que a gente nem nota que vamos ficar cansados, sabem? É uma coisa mesmo extraordinária. A sopinha do Espírito Santo vai ser feita também, porque tive uma pessoa aqui do canal, aliás, várias pessoas, porque comecei a dizer que talvez tivesse sopa do Espírito Santo, e ela quer comer a sopa do Espírito Santo à nossa moda daqui de São Miguel. E então, ela tem que fazer aqui a nossa sopinha à moda daqui de São Miguel. Ela diz que comeu há dois anos, que tem saudades do sabor daqui, da nossa sopa de São Vicente, de Capelas, não é? Enfim, minhas amigas, temos muita coisa para fazer. E hoje estamos aqui, não é? Vamos agora tratar do presente, e depois, conforme vai decorrer aí os dias, e vou dando dicas, vou informando vocês das coisinhas, que eu sei que vocês também gostem de acompanhar. Pronto. Agora vamos para a nossa leitura, para o vídeo também não ficar enorme, porque também vou fazer aqui algumas coisinhas, e demora, não é? Enfim, minhas amigas, vamos então para o nosso amigo, o nosso querido diário, evangelho diário, de todos os dias, sabem? O nosso companheiro aqui. Muito bem. Hoje é quatro, quarta-feira. Muitos parabéns, para que façam-nos hoje. Se for alguém que viu o vídeo, um grande beijinho, um grande abraço. Se for alguém da vossa família, pois, dê um beijinho, um abraço, porque hoje é o vosso dia. Então, são nove horas da manhã, são quase nove horas, faltam uns minutinhos. E hoje é dia de Santa Antonina. Santa Antonina. E a leitura começa assim. Diz-se Jesus à multidão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, não terá jamais fome. E aquele que crê em mim, não terá mais sede. Porém, já vos disse que vós me vistes, e que não credes. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, não o lançarei fora. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, a vontade daquele que me enviou, é que eu não perca nada do que me deu, mas que ressuscite no último dia. A vontade de meu Pai, que me enviou, é que tudo o que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos para o resume. Senhor, és o meu Deus, e ensinas-me o caminho a seguir em cada dia. Não deixes que as dúvidas tomem conta do meu coração, ficando fechado à luz da Tua Palavra e do Teu amor. não deixes que o facilitismo da indiferença me seduzam. Dá-me a força e a convicção de que o Espírito Santo me conduz na minha vida e na relação com os outros. Lá está, minhas amigas, tudo o que nós precisamos de ouvir todos os dias. Quero dizer isto para nós não queremos só uma vida fácil, só tudo prático, tudo pronto. hoje em dia a gente já quer tudo pronto, quer tudo fácil, a gente não quer ter trabalho, sabe? Até porque muita gente já chega à casa tão cansada, tão cansada que às vezes nem apetece fazer comida. Olha, às vezes nem apetece lavar a lua sem pôr roupa a lavar. Não é verdade, minhas amigas? Sim, tem pessoas que chegam muito cansadas à casa. Pessoas que fazem turnos, trabalhem de noite, passeirem de manhã, outras entrem às quatro, já entrem para o seu trabalho com o trabalho feito de casa. Comidas feitas, roupas estandidas, corridas, casas limpas e depois vão para o seu trabalho. Sim, eu dou muito valor a quem trabalha, verdade? Sabem, minhas amigas, mas com o correr do dia, Deus diz para a gente não deixar a nossa vida assim, para não nos entregarmos a uma vida muito fácil. Ok? Para nós, não deixe que as dúvidas tomem conta do meu coração, ficando fechado à luz da tua palavra, do teu nome. não deixes que o facilitismo da indiferença me seduza, dá-me a força, sabe? Não deixar ficar naquela mesmice, naquela coisa de ficar sempre sentada para quem está em casa. e não só, não deixe que as dúvidas, que as dúvidas, não deixe que as dúvidas. E não deixe que as dúvidas, da máquina, sabe, não se deixar ficar por isso tenham sempre aquela força e não só, minhas amigas não estão falando só disso estão falando que além disso tudo apesar de estarmos cansados para que a gente pense que o Espírito Santo nos guie nos dê a luz que a gente precisa, sabe, para a gente também conseguir andar juntamente com os outros e não só, partilhar a palavra dele e orar a ele sabe orar não quer dizer que seja, para quem não quer não quer dizer que seja rezar um terço todos os dias que a gente todos devíamos rezar um terço pelo menos sabe mas pelo menos falar com Deus no nosso interior no nosso íntimo falar com ele fechar os olhos e entregar o nosso coração a ele Senhor, o meu coração está tão amargurado porque isto, 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 isto Senhor, o meu marido assim e assim Senhor, o meu filho está assim, assim e assim sabem pedir auxílio auxílio a Jesus pedir muito mas lá está a gente também quer como a gente quer tudo fácil e tudo muito rápido às vezes nós ficamos sem forças e a gente às vezes já não tem esperança de que algo bom aconteça mas vai acontecer acostuma-se a dizer antes tarde do que nunca e como eu já disse pode não ter nada a ver com esta leitura de Deus mas a gente quer tudo pronto a gente não quer esperar a gente não sabe esperar hoje em dia o meu filho está assim está tão corrido tão tão aterefato que a gente quer tudo na hora a gente não quer ter paciência para esperar sabe mas as coisas boas não são depressa que se faz sabe as coisas boas não não são logo e já as coisas boas as coisas boas levem tempo minhas amigas eu tenho seis anos de canal seis e a cabo de quatro anos é que me chega as mãos o livre quatro anos que eu tive que esperar para mim realmente dar o testemunho de Jesus a vocês darem esta palavra a vocês é muito boas faz muita falta a gente ok as pessoas hoje em dia nós todos estamos tão acostumados a levar a nossa vida para a frente que às vezes quando a gente lê uma palavra assim as pessoas até estranhem as pessoas dizem oh quem é esta oh o que é que esta está falando para aqui que não sabe nada mas isto não fez ou chegar o livro para as mãos e já está eu já tenho o que eu já disse não tenho estudos bíblicos assim estudos de curso bíblicos mas como eu já disse já pertencia a coisas de igreja que se trabalhava com a bíblia não fala a tua porque tudo o que eu falo aqui é para mim também para a minha vida para a minha cabeça para o meu coração sabe isso é tudo se a gente falar tudo todos os dias um pouquinho como eu falo aqui de manhã com vocês isso é uma terapia para mim o que eu falo para vocês ouvirem é para mim ouvir principalmente porque está sendo da minha voz e uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui de manhã principalmente de manhã é falar com vocês e ler o livro nas calmas sabem mas nem sempre pode ser nem sempre eu tenho assim umas manhãs calmas vocês sabem que as crianças ficam o fim de semana em casa às vezes feriados às vezes doentes outras vezes porque não há escola vai vir daqui a dias já para umas covelhas dão férias de verão são praticamente três meses em casa vou ter que me habituar porque é assim quando estou sozinha estou em paz nada nada me distrai eu fico concentrada e isto vai me sair espontaneamente das conversas que isto nada é estudado isto é tudo saia na hora isto é uma coisa que parece que seja um rolém que esteja assim a sair a sair a sair claro quando as crianças estão em casa é normal que eu só tenho este sítio para trabalhar aqui para falar com vocês é normal que nem sempre saia com naturalidade porque a gente distrai-se por isso eu já disse aqui muitas vezes quando eu estou a ler o livro é muito bom fechar os olhos e ouvir o que está no livro escrito para entrar e ficar porque a gente hoje em dia está muito muito surdos sabem a gente tem que deixar o ouvido aberto ouvir principalmente a palavra de Jesus e não ouvir só o que a gente não deve e interiorizar deixar a mente trabalhar com as palavras que Jesus está aqui tudo escrito e assim a gente vai ficando mais calmos do coração do espírito da nossa maneira de compreender as coisas de falar com os outros e assim vai minhas amigas eu vou ficar por aqui já são 24 minutos de vídeo e pronto eu também falei no que ia fazer e tudo mais você já vai vir e não vai tornar que ia repetir agora quem quiser ficar para a receita fique vou fazer algumas coisinhas ok o vídeo pode chegar a 40 minutos porque uma receita não é feita só em 40 minutos tem o pré fazer tem o fazer ali no lado que eu estou a gravar e tem tudo um trabalho por trás tá bom minhas amigas fiquem por aí muito obrigada e até já minhas amigas aqui eu tenho então as coisinhas o almoço que eu vou fazer hoje eu ali tenho sopa de legumes que eu tenho a fazer sopa de legumes já está aqui no canal ok tem aqui um arroz que eu vou fazer um arroz de ervilha vou colocar aqui este tempero isto não é daqui isto é para aqui o arroz vai ser feito com manteiga ervilha e sal claro manteiga vaquer está bom ali tem uns bifinhos de porco bem dalgadinhos bem fininhos vou abrir aqui a luz pronto foram temperados só com sal não coloquei mais nada só sal aqui tem manteiga vaquer vinho branco folhas de leiro vocês estão a ver o alho eu vou precisar tanto para o arroz como para a carne e vou colocar este tempero aqui aqui tem orégão coentro salsa e manjericão vai levar ali no tempero e colar pimenta preta que está aqui também pimenta e um pouco de pimentão doce bem pequeno sabem aqui tem feijão tem aqui um pouquinho um pouquinho de feijão já cozido feijão vermelho escuro salsa e um pouquinho também de polpa de tomate e também vejo então a pimenta e o alho ali minhas amigas eu tenho farinha de espelta que é uma farinha que eu uso para fazer uns pãozinhos para a Rita quando não tem daqueles pãozinhos comprados a gente costuma ter sempre um quilo de farinha daquela de fibra eu já tenho pãozinho feito com aquela farinha aqui no canal por isso eu não vou misturar fazer porque eu já tenho e vou fazer também um pãozinho daquele de farinha branca tá bom aí depois pode ser que eu mostre um pãozinho não é pão doce é um pãozinho que eu depois eu mostre mais para a frente eu só não coloquei aqui porque realmente não dá para colocar os ingredientes todos aqui porque este barcão é pequenino e tem que fazer por partes tá bom pronto bora lá fazer agora a nossa receita e vou mostrando aí conforme o vídeo a falta a saladinha claro que depois eu faço aí no fém e bora lá vamos então fazer aqui primeiro o arroz deixar a manteiga aqui derreter na panela vou colocar aqui um pouquinho de alho muita gente me pergunta como é que eu fiz a sal a sal já tenho aqui no canário também eu triturei o alho meti azeite e meti um pouco de pimentão doce e guardo no frigorífico e vou usando conforme eu quero agora vou fazer o arroz colocar aqui o arroz usando o arroz basmato mas eu também gosto muito do arroz vaporizado ok pôr aqui um bocadinho de sal eu não coloco sal no no alho o meu alho é temperado mas não é com sal vamos aqui mexer o arroz um pouco e aí uma de arroz para duas de água não tem que enganar ok já coloquei as ervilhas já coloquei a água agora a gente deixa a começar a ferver e depois passamos para uma boca de fogão mais baixinha e deixamos cozinhar e vamos começar então a fazer os bifens os bifens vamos colocar manteiga de vaquer se vocês não tiverem coloquei margarina um pão de manteiga de vaca como vocês quiserem vou colocar aqui também óleo duas folhas de leiro grandes a parte sempre aqui os talhens para dar um gostei dá-lhe algum aroma eu não tenho o exastro a trabalhar porque estou sem luz em casa estou sem luz porque vocês sabem fica-se contador de luz não aguenta muito a luz e eu estava com a máquina de secar a trabalhar veio ligar a máquina de café para fazer o café para tomar com vocês e a luz foi embora não tem ninguém em casa o meu irmão também não está e então eu não pude ir lá abrir a luz pronto feito isto aqui ali tem a sopa de legumes como vocês estão a ver aqui tem o refogadinho que a gente está a fazer e agora vamos colocar aqui um pouquinho de clorale pimenta um pouquinho de pimenta preta vou também pôr aqui a pulpa de tomate umas 3 colheres de suco não é preciso mais de quiso também não é muita quantidade de bifes sabem e também adicionar aqui vim branco ok e os bifens lembrando que os bifens já tem sal os bifens são muito delgadich se é bifes de porco cada tinha aqui dois tabletes estava quase quatro vezes cada tablete de bif passar aqui a mão para a água vamos deixar estifar aqui um pouco e depois colocamos aquele tempero que eu mostrei a vocês deixamos estifar aqui nesta panela mais pequena ó vou fazer o feijão o feijão já está cozido e ver o lugar aqui nesta alho que já tem um pequeno de azeite deixar ali ó já vi lixo já cheguei o caso já febrei o lixo vamos mexer aqui o cobalho vamos por aqui a pulpa de tomate um pouquinho de pimenta preta um pouquinho de sám no cobalho aqui sarsa panela pequena não é parece uma panela de bonequinha brincar isso dá para o feijão vou colocar aqui o feijão piscar também um pouquinho de água para aqui o feijão já está cozido vamos só temperar não é e deixar ele aferver também fazer um bem vamos piscar aqui um pouquinho de água pronto já coloquei a água agora vou deixar cozinhar ali a sopa está bem a ferver e aqui os restantes daqui a pouco também já vão estar no ponto de misturar entretanto minhas amigas aqui os nossos bifinhos estão estofando ainda um pouquinho não vou colocar ainda o tempero vou deixar estofar bem depois quando for para colocar o tempero eu mostro entretanto eu vou fazer ali o pãozinho depois eu mostro a vocês minhas amigas o pãozinho já está pronto agora agora é uma massa mais pesadinha leva mais tempo a levedar e aqui tem o tal saquem que eu digo a vocês não é saquem isto é uma tampinha de plástico com elástico que veda muito bem isto foi como mandarem de fora eu não sei se a gente tem isto cá sabem eu também gostava que a gente tivesse isto cá isso é reutilizável a gente suja a gente lava até rompe sabem ó é deste sei quem quem foda aí vai saber se calhar já usei não sei ó estão a ver veda aqui saladas por causa de mosquito é bom para quem vai acampar isto serve para muita coisa ó acho que até tem aqui as marcas traz vente isto é tão bom minhas amigas tão bom eu não sei se a gente tem isto cá isto quando me fala está aqui eu vejo estranhamento pronto agora vamos deixar levedar minhas amigas agora vamos tomar um cafezinho aqui pode ser não pode não é sempre o mesmo sítio a gente vai tomar aqui mesmo estou fazendo ali a comida ó já está a luz agora o cafezinho é a nossa suíte quem não tinha dito onde agora agora sim vamos tomar bora lá minhas amigas ah tão bom minhas amigas o cafezinho é tão bom tão bom parece que o tempo vai abrir não é achar lá que sim porque temos muita coisa para fazer principalmente era levar aquela casa para fora mas meus irmãos não estão em casa e eles têm o jato sabem para emprestar só que o tempo estava assim escuro a gente julgou que até ia chever mas pronto vamos a ver o que é que se vai fazer alguma coisa vem ao canal do José que é a vida de um capelense que ele lá mostra essas coisinhas que ele que estou a dizer olha o que vai fazer tá bom e entre outras coisas que ele vai filmar também hoje montando algumas coisas que vocês vão gostar de certeza passem lá no canal dele tá bom não vê-los a mais porque senão perde a graça que rico café minhas amigas os pãozinhos o pãozinho já está aqui amassado agora vamos deixar também levedar minhas amigas eu já estive a fazer aqui os pãozinhos já os pãozinhos da farinha espelta como eu mostrei a vocês já levedou mais ou menos aí uns 40 minutos acho que não cheguei para levedar já tenho o forno aceso a 180 graus esses vão ser os primeiros depois eu vou colocar esses e por fim eu vou colocar aqueles ali tá bom aquilo é pãozinho papo secos normais não é pãozinhos doces eu vou fazer aqui uma abertura e já vou-lhes colocar no forno minhas amigas ainda tenho aqui mais uma fernada de pão ele está ali no forno e tem aqui os primeiros que eu tirei agora mesmo eu coloquei agora mesmo os outros no forno porque a gente está cheio de fome já passei da hora e então a ver mostrar esses aqui primeiro e o almoço eu tirei agora mesmo do forno minhas amigas estão a ver como é que o pão está está bem ficou bem leve bem quente tem não fica um pão em batomato por dentro fica um pão muito 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 leve o pão integral é conhecido se for muito pesado não está bem cozido está bom assim vê-se que eles estão muito levens é porque estão bem cozidos por dentro assim fica o nosso arroz a nossa sopa que eu relei saladinha o feijão e os bifinhos a gente vai comer minhas amigas porque a gente está com fome já são uma da tarde e temos que almoçar não é eu para ser sincera com vocês não comi hoje da manhã eu come sempre lá por volta das 7 da manhã eu costumo comer mas hoje eu não comi e então eu tenho varada de fome portanto minhas amigas por hoje é tudo eu espero que vocês gostem esta receita deste pãozinho é muito simples é um quilo de farinha sal duas colheres de sopa de fermento para pão e água morna e coloquei quatro colheres de sopa de azeite este pãozinho assim este pãozinho este pãozinho aquele pãozinho foi por igual um quilo de farinha a água morna até dar o ponto mais ou menos uns 500 ml duas colheres de sopa também de fermento para pão azeite quatro colheres de sopa mais ou menos os mesmos ingredientes doce e farinha de trigo tipo 65 cada bem tá bom minhas amigas ok que corra tudo bem para vocês nesta quarta-feira muito obrigada a todos muitos beijões e até amanhã se vocês quiserem tchau tchau tchau